E aí, som? Ah, agora sim. Porque a gente que anda com o mic na mão, a gente fica tipo, ei, ei, som, testando, é isso. Gente, eu pensei em falar alguma coisa aqui que money rima com a money. Foi péssimo, droga, não funciona. É isso, eu vim diretamente da zona sul, graja UX, do outro lado de lá, né, da ponte pra cá, e vim poder dividir com vocês a melhor coisa, talvez o maior potencial que eu tenho pra fazer e pra dividir, que é a música e a poesia. Porque, como você falou, a gente tem muito ódio aqui dentro e eu não consigo transformar isso, a não ser de uma forma muito poética. Então, eu vou tentar. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Ah, deixa, 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 deixa eu dizer O que penso dessa vida Preciso de mais desabafar O silêncio é uma prece, nos calar é divino Eu já perdi a conta de quanto veneno santo me deram E eu só vou engolindo, eu sei Somos revoltados demais aos olhos dos outros É que tamo cobrando o que fizeram há 400 anos com o nosso povo E sujeito de faliscar Racismo reverso na nossa cara Mas ninguém reverte a história ou ressuscita corpo de quem morreu na chibata E é intrigante, como até é ignorante Quer vir colocar o dedo, a mão e a opinião no nosso turbante Aí que mane, qual é o teu lugar de fala? Quem você quer representar? Ah, as pretas marrentas lá da zona sul de São Paulo Que insistem cruzar a ponte pra cá E quando você me olha, o que você vê? Mais uma pretinha, bonitinha e gostosa Pra você se entreter E depois de nove meses o resultado E o paizinho e o mães Cadê? Diz que eu tenho gingado, tenho um rebolado Que hipnotiza você Reduz preto a samba, feijoada, Will Smith e Beyoncé Porque cê sabe, né? Preto é tudo igual, eles nem sabem diferenciar Jay-Z de Chris Brown Tati quebra barraca e barraca é coisa de preto Dizem que eu lembro até a Rochelle Meu marido tem dois empregos Deve ser o jeito, o trejeito, a herança Cês ainda nem me viram dando ataque de pelanca E pros pretos que se ate o que de bengalo O último pãozinho de mel Ah, abre o olho, irmão Pra mídia, você não passa de um corpo Hashtag negão, hashtag latrel Porque todo preto é cotista, vitimista E nunca tem perfil pra passar na porra da entrevista Desculpa o jeito de falar É que eu não sei rimar de outra forma Eu escrevo pra não cair no abismo Entre o vão do trem, da plataforma Forma um monstro no armário De toda mulher preta E ele se chama solidão E essa é a questão de tombo da trama Porque toda preta quer e merece ouvir Bem mais do que meu Te ama E se não tem capacidade pra me amar Ah, nem venha na minha cama querer se deitar Eu tô cansada de ouvir que eu sou a pretinha exótica Pros gringos Mas eu nunca fui apresentada na sua família em dia de domingo Ô pretinha, o problema é comigo, não é com você Eu esperei sua ligação Seu telefone ficou mudo De repente, você, cadê? Eu me lembro de ir na escola Ver números pares formando casais E eu preta, sozinha Tipo barquinho, esperando no cas Eu nunca fui líder de torcida Nem da escola mais popular Seja duas vezes melhor Minha filha sempre ouvi minha mãe me falar Então, cuidado com o pescoço aí, seu Zé Minha poesia tem cerol, tem linha, rima, rinha É que a rua não é só dos homens, né, irmão É das mina e também é minha Obrigada Eu não sei se deu pra É isso E ela tá, gente Ela tá ali se batando Ela tá Sorry, sorry, sorry E eu vou dividir minha última poesia Eu acho importante eu falar que Eu sou fruto de um relacionamento afro-centrado De uma mãe preta e de um pai preto E meu pai, ele sempre foi muito trabalhador Ele era taxista E aí que meu pai faleceu Quando eu tinha 14 anos de vida Se nem entendeu o que era a morte E isso vira poesia Porque dói pra caralho E meu pai foi assassinado Por um menino de 13 anos E sabe quando a sua vida muda Numa fração de segundos? Porque você tem um pai e uma mãe E tá tudo indo bem E aí de repente alguém vai e tira o seu pai E aí você começa a caminhar sozinha Eu tinha duas opções Ou mais opções, talvez Porque tudo é questão de escolha Chance E aí eu pensei Bom Eu não sei o que esse menino tinha na cabeça Eu não sei o que Quais as possibilidades que ele tem de vida Mas hoje eu entendi que eu preciso seguir a minha vida Sem o meu pai aqui E é por isso que eu tô aqui hoje É por isso que eu falo poesia Eu escrevo poesia E minha vida é poesia Porque a raiva que eu tenho de gritar pra esse mundo aí Que talvez aquele menino não tinha tanta opção Quanto a gente tem Quanto eu tive De dizer que eu sou ele Eu sou Cada menino que tá na Fundação Casa Eu sou cada menina que tá na escola E que é discriminada Que eu sou o Rafael Braga Preso E eu sou todo mundo que tá aqui E é pouca distância Eu tô com o mic na mão E essa responsabilidade pesa E eu sei que talvez Se eu tivesse vergonha de falar tudo isso Talvez seja menos um menino Ou mais um menino morto Mais um pai de família morto Mais uma mãe sem um pai Em casa E meu pai não escolheu sair de casa E ele foi Então é por isso que eu tô aqui É por isso que tá aqui Dividir a minha vivência É tão importante Obrigada por estar aqui hoje Obrigada, Ju, pelo convite E eu vou dividir a última Senão eu choro Obrigada Obrigada Andei tão só Silêncio e tom Que fala Tardei em ser tom Ora e eu Seca Que deságua Perdoa sim Ah, já disse Que hoje eu não fujo Meu peito tá em luto Se não é pelo amor É pela dor E dor Eu já acumulo Vós me ceia de me perdoar E até pro teu Deus Eu vou rezar Que nunca falte pão E fartura Pra mesa da minha sinhar Se for preciso dos meus Eu caçou Lavo, passo, cozinho E abençoo Aviso o povo Que mestre Moa Morreu Aviso o povo Que mestre Moa Morreu Aviso o povo Que mestre Moa Morreu E a partir de hoje Não tem mais capoeira Perdoa as cores Da minha veste Do sotaque Arrastado Cabrado Da peste E não que me velha Mas hoje até aprendi A rezar o terço Eu variei a noite De joelhos Igual a nosso Senhor Jesus no orto Oxalá preto Sabe o que é ter medo De ser morto Eu não uso mais turbante Nem adereço Já prendi os cabelos Já mordi os beijos Eu sei Te incomoda Minha gengiva escura É meu jeito de rua Mas sou eu Que faço sexo No escuro Por ter vergonha De me ver em nua E eu sempre odiei Esse nariz E tudo o que podia fazer Nele eu fiz Então mais pregador Para diminuir o nariz Mais secador Para diminuir a raiz Mais um doutor Para me acusar De um crime Que eu nunca cometi Então tal De não ter mais balanço Não ter ginga Não te dou motivo De ranço Nem de briga Mas prede Para as vozes parar As vozes da intuição Porque ela sempre diz É mais um corpo no chão É mais um corpo preto No chão É mais um corpo preto No chão Sim há Por que que eu vejo Os meus morrendo Todo dia Meu povo parece Gado marcado Cordeiro e molado Daí César O que é de César Eu cansei de perder A batalha Sem nem ter entrado Na guerra Aos pretos A sua santíssima Trindade Aos pretos A morte A margem Ou a grade Vocês vão tudo Para o inferno E hoje eu vou Fazer alarde Eu faço poesia Em praça pública Grafito nas ruas A cor do meu pranto E ninguém vai dormir Nessa cidade Até Rafael Braga Do meu bando Ser canonizado Santo E se os pretos Se juntar E se os pretos Se juntar Aí tu guarda Teu colazinho De pérolas Ou diz Vairóvis Que sinhá Que sua cabeça Hoje vai ser Meu pato Ah Hey blacks And whites Hey blacks And whites And niga Niga Tutututá Canção de interpretar Só vai ouvir Nosso gemido Quem nos fizer gozar E eis Que te digo E te digo Em verdade Grito pro mundo todo Que sou preta Mas não tiram parda Da minha identidade É que eu sou a voz Do surdo não mudo Da favela Insurto A lâmina no pulso Que vocês não querem ouvir Obrigada